Música São 12 horas e 17 minutos, nos últimos 10 dias o Batalhão Ambiental fez diversas apreensões de madeira ilegal ao longo da rodovia M070 que liga Manaus a Manacapuru, 3 delas aconteceram nas proximidades da ponte Rio Negro e uma delas é essa que a gente está mostrando aqui nas imagens, pelo menos 19 metros cúbicos de madeira com documento de origem florestal que não batia com a carga, acabaram sendo apreendidas ali nas proximidades da ponte Rio Negro e é interessante a gente falar sobre esse trabalho que vem desenvolvendo o Batalhão Ambiental ao longo da rodovia M070 fazendo o controle dessas cargas ilegais que abastecem principalmente madeireiras aqui da capital amazonense é que boa parte dessa madeira vem sendo doada para o trabalho que desenvolve a defesa civil do estado na atenção primordial às vítimas da enchente em todo o interior então parte dessas cargas apreendidas depois que se encerra o processo na delegacia de meio ambiente acaba indo para atender a essas famílias que estão sofrendo bastante por conta da enchente aqui no nosso estado agora em relação a esse caso aqui, em relação a esse motorista que vinha conduzindo essa grande quantidade de madeira serrada para a capital amazonense e acabou surpreendido pelos policiais militares do Batalhão Ambiental ele foi levado para a delegacia de meio ambiente onde foi autuado por crime ambiental a carga foi apreendida e ele ainda vai certamente responder a um processo são 12h18, Marcia Lasmar, cadê você? eu estou aqui, mas cadê você? eu vim aqui só para te ver e você que está aí do outro lado pega aquela caderneta que está escrito o segredo do cofre porque está no ar o segredo do cofre vamos lá minha gente, você que gosta de participar do segredo e quer um tablet com oferecimento da Bruno Celular que tem assistência técnica especializada em iPhone, Blackberry, Palm, HTC e fica lá na rua Leu Vegil do Coelho, confere aí o telefone da Bruno Celular 3233 25... é 20, é? é isso aí? 2520? você que está aí do outro lado fica na rua Leu Vegil do Coelho no centro da cidade e a assistência técnica é especializada com orçamento grátis ligue agora para participar do segredo do cofre 3307-3954 é o telefone são quatro números, eles não se repetem atenção a dica do diretor porque ligando animado o diretor dá aquela dica espetacular é ímpar, par, par e ímpar vou logo te dizendo ímpar, par, par e ímpar fique atento e diga qual é a combinação do cofre para você levar o tablet que eu acabei de conferir, ele está aqui dentro, viu minha gente? está aqui dentro, o tablet da Bruno Celular e você do outro lado pode participar 3307-3954 lembra daquelas dicas que o diretor já deu já disse quais são os números que não tem então fica a dica aí para você e atende o telefone animado para ele dar a dica hoje eu vou lá para o Nova Esperança alô? alô, bom dia Marta bom dia, com quem eu falo? é Marta Marta tudo bom Marta? diretor, vai dar dica para Marta? vai dar dica para Marta, diretor do Nova Esperança Marta, tu não ganhou dica, Marta tudo bem ele gosta de atender o telefone assim, se escandalizando todo depois ele reclama que eu fico gritando demais diz aí os teus números Marta 7 número 7 4 número 4 6 6 9 9 atenção, será que a Marta ganhou? não foi dessa vez Marta mas está no ritmo está chegando perto 3307-3954 é o telefone para contato para você participar do segredo do cofre eu estava com saudade do segredo do cofre fazia tempo que a gente não fazia o segredo né? o pessoal aqui descobre o Carlinhos está de férias o Carlinhos não está aqui está em casa assistindo a gente e você pode participar 3307-3954 pega a caderneta pega as dicas que o diretor já deu e participa porque o pessoal está chegando perto de descobrir qual é a combinação dessa rodada do segredo do cofre que tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular que tem assistência técnica especializada em iPhone Blackberry Palme HTC e fica lá na rua Leu Vegil do Coelho o orçamento é grátis está com o telefone quebrado vai lá e faz o orçamento grátis a gente saiu lá do Nova Esperança vai lá com o Jorge Teixeira atenção tem o telefone animado alô oi oi, tudo bem? tudo com quem eu estou falando? com a dona Gorete dona Gorete tudo bom, dona Gorete? diga-me quatro números é com a senhora vai lá quatro 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 dois quatro, dois é oito 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 mais um número? nove nove atenção poxa, dona Gorete a senhora errou tudo minha filha só acertou dois números muito rápido 3307-39-54 é o telefone para contato olha ainda há pouco no Nova Esperança a moça que ligou foi na biqueira a Marta viu a biqueira a Marta quase acertou a combinação presta atenção você que tem do outro lado hein 3307-39-54 já estou levando já estou levando o ralho aqui do meu pensamento 3307-39-54 telefone para contato liga e participe aqui dentro tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular que fica lá na rua Leu Vegil do Coelho no centro da cidade assistência técnica especializada só na Bruno Celular com orçamento grátis saímos do Jorge Teixeira vamos lá para o Monte Pascoal pelo amor de Deus me atende esse telefone animado para ganhar uma dica alô Oi Oi, tudo bem? Como vai? Com quem eu estou falando? Acho que está com uma chamada em espera minha gente tenta resgatar aí a ligação lá do Monte Pascoal para a gente tentar ver aqui se descobre o que é que a pessoa vai participar aqui e vai ganhar o tablet 3307-39-54 cadê a ligação? A gente já falou com o Monte Pascoal Jorge Teixeira Nova Esperança todo mundo querendo levar esse tablet para casa que é um oferecimento da Bruno Celular vamos lá minha gente 3307-39-54 a Bruno Celular fica na rua Leu Vegil do Coelho e tem assistência técnica especializada pega teu telefone aquele que quebrou a tela aquele que não está ligando aquele que caiu na bacia da manicure da pedpura e será? ainda funciona? será que tem jeito? será que a Bruno Celular resolve o telefone que mergulhou? não sei leva lá e faz um orçamento grátis na rua Leu Vegil do Coelho não tem mais não dá mais tempo ninguém ligou aí para participar do segredo ninguém acertou ainda mas hoje amanhã tem mais tem outra rodada do segredo do cofre são 12 horas e 24 minutos você que tem do outro lado vai ligar para participar amanhã e Amaral o pessoal não entende se ligar animado ganha dica se ligar só um oi ou um alô não vai levar nada é gente? é verdade são 12h24 outras informações é bom lembrar você acompanha logo mais às 6h20 em nossa edição diária do Jornal em Tempo tem uma foto aí o pessoal olha uma boa tarde para você e você vai terminar com essa foto enquanto você estava no segredo do cofre eu estava fazendo a selfie aqui eu só prestei a atenção olha a gracinha com essa imagem a gente se despede agradecendo a sua audiência amanhã tem mais uma boa tarde para você deixar a foto do Amaral aí até amanhã gente tchau